Polícia Nacional Timor-Leste se ralou a atuação do membro Arte-Marcês que a Arte-Rituais vai ir a utilizar o atributo e a momento de campanha com a eleição parlamentar. No 3 de março, o comando, o senhor de Nova, o comando do município de São José Rádio, o comando do município de São José Rádio, ele escolhe sobre o comando do município de São José Rádio, a gente vai ir a fazenda do município de São José Rádio e a campanha na eleição parlamentar. No 1 de março é só para o município de São José Rádio e o comando do município de São José Rádio, e a tempo acompanhamos nós e depois de eles são votos em torno de maio, continuam a segurar na falta de navar, não doura toda a maioria, está nacional, nós, se assegurando na falta de contagem ramada. E nem marcar, agora eles são comandante, será alian, baguia, comando, município, santo senhor.